E aí, Brasil! Hoje eu vim compartilhar com vocês um truque sensacional. Como que eu consigo fazer franja sem precisar cortar o meu cabelo. Mas antes de qualquer coisa, pra quem ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e ative as notificações pra ficar ligadinho nas próximas dicas que eu vou trazer pra compartilhar com vocês. Ó quem tá aqui novamente. Oi, pessoal! Pra gente fazer uma franja sem precisar cortar o cabelo, nós precisaremos de primeiramente ter um fator encolhimento sensacional. Sabe aquele momento que você fica irritada e que saca o meu cabelo não colhe pra caramba? Pois bem, hoje eu vou mostrar pra você que você pode usar isso ao seu favor. Além do fator encolhimento, a gente precisa da água de coco. Ou, no caso aí, se você não tiver água de coco, você vai molhar o teu cabelo. Um creme pra pentear. No caso, eu peguei esse aqui de coco. E ele deixa o cabelo mais definido. Ele é da linha SOS Cachos. Então ele é um creme mais concentrado, com mais óleos e vai me ajudar nessa missão. E por último, e não menos importante, um secador com um difusor. Olha que lindo esse difusor, né? Maravilhoso. A gente vai precisar disso daqui pra secar o cabelo e deixar ele encolhidinho. Se você não tiver um difusor, você pode improvisar com uma peneira. GG, não morde minha piranha. Devolve. GG mordendo já loucamente. A gente vai dividir essa parte aqui da frente, que será a nossa franja, o tanto de cabelo que você quiser pra ser a tua franja. Não vou pegar exageradamente, só um pouquinho mesmo. E vou usar a piranha pra botar o cabelo pra trás, essa parte aqui, pra não me atrapalhar nesse processo. Depois de pegar essa parte, a gente vai umedecer ela. GG, não come minhas coisas. Vou umedecer. O legal dessa água de coco é que ela hidrata o cabelo também. Vamos molhar. Molhar tudo. Né, GG? E agora eu já venho com o creme. Vou pegar uma quantidade, ó, boazinha. Vou passar nessa mecha fazendo fitagem. Vamos fazer uma fitagem. Pra realmente desembarassar os fios, né? Que provavelmente vai estar embarassadinho. Pra dividir ele assim em tiras. E também pra ativar o cacho do meu cabelo. Como o meu cabelo ele tem um, ele forma um cacho bem pequeno, bem juntinho, fica mais fácil, né? Tá aí o fator encolhimento, a belezinha. A gente tanto luta pra combater e hoje a gente vai na missão, dando a mão pra ele e usando super a nosso favor. Depois de passar o creme, é legal a gente fazer isso aqui. Estimular o cabelo pra raiz, né? Ó, aqui já dá pra ver que ele encolheu, obviamente, do tamanho que normalmente ele é esticado. Então esse movimento aqui com as mãos contribui bastante pra gente conseguir alcançar essa franja fake. Agora eu pego já o secador com o difusor. Que o difusor, gente, serve para quê? Para secar o teu cabelo sem esmanchar os teus cachos, sem dar aquele efeito esticado, né? Que normalmente eu costumo dar nessa outra parte do cabelo. Então eu vou pegar o difusor e pôr ele aqui, ó, essa parte da franja. Se liga, como já encolheu. Olha esse cabelo, Brasil. Já ganhei minha franjinha aqui. Se não tiver peneira, se não tiver difusor, pode deixar secar sozinho, natural. Que se o seu fator encolhimento for potente, vai dar o mesmo efeito. Mas se não for tão potente assim, aí eu super indico o difusor ou a peneira. Agora a gente solta a parte de trás. Dá uma chacoalhada pro cabelo soltar. E a gente pega o secador agora sem o difusor. E vamos jogar um jato no nosso cabelo aqui, essa parte de trás. Pra dar uma acordada nele, falar, querido, eu quero volume, eu quero ação. E vamos lá. E ó, depois de dar uma acorda no cabelo, olha que lindo. A gente só dá uma ajeitadinha aqui, ó, na franjinha. Que tá bem mais encolhida. De jeito é bonitinho. Ah, temos uma franja! Aquela... Ai, tá caindo tudo. Olha que legal. Não, gente, e ficou muito incrível. Inclusive com o meu look. Eu tô com um look muito retrô hoje. Na verdade, quase sempre. Eu amo look retrô. E aí ficou super legal ver esse cabelo com o meu look, ó. Olha o look. Tchau! Acho que eu vou levar vocês lá pro espelho pra vocês verem melhor meu look. Mas, ó, a gente vem ajeitando aqui a franjinha. Deixa eu olhar aqui no espelho que é mais fácil. Ó, que gracinha. Você gostou, Gegê? Você gostou da minha franja? Vem, vem, mamãe. Vem, mamãe. Gostei. Eu gostei. Vou levar vocês para verem o meu look e o meu cabelo. Prontíssimo. Vem, Gegê! Ó, vamos aqui na luz primeiro. Pra vocês verem a textura do cabelo, ó. Tá vendo? Como aqui ficou bem mais definido que foi a parte que a gente secou com o difusor. Olha isso. E agora... A Gegê aqui, Brasil. Oi, Gegê. Oi. Oi. Ai, não morde. E agora é pra vocês verem o meu look. Ai, tá meio escuro aqui na sala. Pronto. Coloquei a softbox ali pra dar uma iluminada. Ó o look. Bem retrozão. Bem retrozão. Ó, a bota. Botinha. E combinou super com o meu cabelo franjinha. Gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado dessa dica. Usem e abusem do cabelo crespo de vocês. Dá pra gente deixar com fator encolhimento, sem fator encolhimento, com volume, sem volume. Dá pra fazer muita coisa. E o legal é a gente explorar essas possibilidades e ser feliz com cada uma delas. Beijão, Brasil. Tamo junto. E até a próxima.